Jorge Bischoff e as principais grifes para os pés que enlouquecem a mulherada. A coleção outono-inverno com cores quentes, texturas e modelos especiais foram destaque no aniversário da loja Máximos Calçados em Americana. Tudo Up conferiu a agitação. Todo ano a gente procura fazer alguma coisa nos aniversários da loja. Porém, esse ano aqui resolvemos fazer algo um pouco mais bacana. Está sendo maravilhoso, essa mulherada bonita, gostando, curtindo os calçados que a gente escolhe no dia a dia. É satisfatório esse sentimento. Cinco anos de loja, né Wagner? Vale a pena comemorar com essa mulherada chique aí, ó, enlouquecida, você viu? As clientes que sempre estiveram comigo, né? Quero que continue. Vai ser um prazer sempre atender todo mundo. Sejam bem-vindos. Quais são os diferenciais aqui da Máximos Calçados? Jorge Bichop, primeiro lugar, né? Aí tem o Loucos, Cravo e Canela, tem a Blue Marine que calça perfeito, né? E Jean Patris, são as marcas que mais saem. Música Estou sabendo que além de cliente número um, você é enlouquecida por sapatos, né? Nossa Senhora! Adoro sapato, tem a coleção, tudo que chega eu levo um pra casa. Todas as novidades eu tenho. Hoje já estou, ó, com um no pezinho novo. Música Ela é uma pessoa extremamente batalhadora. Um bom gosto muito grande. Faz muitos anos que eu só compro um sapato com ela. Uma pessoa do bem e de bem. Muito prazer estar aqui hoje. Música Está sendo um sucesso. Desde as quatro da tarde, o sol tem vindo. E outra, né? A loja é linda, né? Ela preparou toda a loja para a clientela, né? Para os convidados. E tem o Jorge Bichoff, né? Jorge Bichoff é tudo de bom, né? Então, melhorar, enlouquece mesmo, né? Música O púrpura está em alta, o preto como sempre. O nude é tudo de bom, né? Está saindo super bem. E o que mais? As botas de franja também estão enlouquecendo o pessoal aí. Música